Música Governo suspende pagamento de convênios com organizações não governamentais por 30 dias. Toma posse Aldo Rebelo, novo ministro do esporte. E veja também. Acidentes e violências matam mais de 130 mil brasileiros. Só no trânsito são 103 vítimas fatais por dia. Esse aumento mostra que nós estamos vivendo uma epidemia de acidentes de carro e de moto no nosso país. Desmatamento na Amazônia em setembro é o menor para o período desde 2004. Pelo segundo mês consecutivo nós temos uma redução do desmatamento de maneira bastante expressiva. E nos pan-americanos realizados no México, o Brasil conquista 141 medalhas, 53 concedidas a participantes do Bolsa Atleta. Eles investiram bastante na nossa preparação aqui para o Pan-Americano e ajudou muito nessa hora da final. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Boa noite. A área desmatada na Amazônia Legal caiu 43% em comparação com setembro do ano passado. Foi o menor índice registrado para o mês desde 2004. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A área desmatada na Amazônia em setembro foi de aproximadamente 250 km², o equivalente a mais de 20 campos de futebol. O dado mostra um crescimento em relação a agosto, quando foram registrados 164 km² de desmatamento ou degradação na Amazônia. Mas na comparação com setembro do ano passado, a área desmatada caiu 43%. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente considera o dado positivo. Pelo segundo mês consecutivo, nós temos uma redução do desmatamento de maneira bastante expressiva pelo DETER. Isso significa duas coisas. Uma, que nós seguimos e que a estratégia de combate ao desmatamento está sendo eficiente e que ela tem dado bons resultados. E mesmo com o pico de desmatamento que nós tivemos esse ano, nós fomos capazes de controlar esse desmatamento e reduzir o desmatamento. A ponto que nós tivemos em agosto o menor agosto da história e setembro o menor setembro da história. Bom, a segunda coisa é que mostra como é importante a ação coordenada dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente, envolvendo os órgãos ambientais federais e os órgãos estaduais. A ministra do Meio Ambiente também afirma que, apesar do resultado positivo, o governo não vai afrouxar a fiscalização na Amazônia. Temos muito o que fazer. Ainda tem desmatamento. Nós temos um bom desempenho no Brasil, mas nós temos que acelerar o combate ao crime ambiental e reduzir, eliminar por completo o desmatamento ilegal na Amazônia. Esse é o objetivo estratégico do Ministério e do governo. Nós estamos trabalhando de maneira aliada para buscar soluções para todos os problemas que nós vamos enfrentando a cada dia em combate ao ilícito. Os estados que registraram o maior aumento de áreas desmatadas de janeiro a setembro deste ano foram Mato Grosso e Rondônia. O Pará é o segundo maior em área de floresta derrubada, mas lá o desmatamento caiu mais de 40%. O Ministério do Meio Ambiente também anunciou que a taxa de desmatamento em unidades de conservação federais na Amazônia diminuiu. O número registrado em 2010, pouco mais de 2%, foi praticamente a metade da taxa de 2009. Além disso, 55% da área desmatada nessas unidades até 2008 está em regeneração. O Brasil conquistou 141 medalhas durante os Jogos Pan-Americanos realizados em Guadalajara, no México. Em seu programa de rádio café com a presidenta, Dilma Rousseff parabenizou os atletas e lembrou que 40% dos que participaram do PAN receberam apoio do governo federal por meio do programa Bolsa Atleta. O Brasil fez bonito nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México. O país ficou em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, atrás dos Estados Unidos e Cuba. Da equipe brasileira enviada aos Jogos, composta por 522 competidores, 198 recebem o apoio financeiro do programa Bolsa Atleta do governo federal. Das 141 medalhas conquistadas pelo Brasil, 53 foram dadas a atletas atendidos pelo programa. O Bolsa Atleta investiu mais de 4 milhões de reais nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e o retorno vem em forma de medalhas. Pela Bolsa Atleta pude ir hoje, esse ano aqui para o Japão, como parte da preparação. Então realmente é importante e agradeço muito ao Ministério do Esporte por essa ajuda aos atletas. Eles investiram bastante na nossa preparação aqui para o Pan-Americano e ajudou muito nessa hora da final. Eu já esperava que era favoritismo, mas tinha que cumprir isso dentro do tatame. Mas graças a Deus consegui coroar mais uma medalha aí na minha conquista. Eu dedico todas essas medalhas a todos os praticantes de judô, que está cada vez mais crescendo no nosso país. O Bolsa Atleta foi criado em 2005 e tornou-se o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. Já beneficiou cerca de 14 mil esportistas com investimentos que somaram quase 225 milhões de reais. Este ano, 3.600 atletas foram contemplados e o investimento chegou a 52 milhões de reais. O programa garante a manutenção pessoal mínima aos atletas de alto rendimento, dando condições para que se dediquem ao treinamento esportivo para representar o país em competições de nível internacional. A triatleta Diana Maticovisky é uma dessas bolsistas. Ela recebe cerca de 1.800 reais por mês. Ela tem uma rotina puxada de 7 horas de treino por dia de segunda a domingo. Mas acredita que sem o Bolsa Atleta não seria possível obter bons resultados. Desde o início eu sempre tive o apoio da minha família, que sempre me ajudou muito. Mas chega uma hora que não dá mais. Então eu agradeço muito ao Bolsa Atleta, que por meio deste programa pôde vir a suprir minhas necessidades no esporte. Então, de certa forma, eu consigo me organizar e participar de diversas competições, justamente por conta do programa Bolsa Atleta. E as inscrições para o programa Bolsa Atleta estão abertas. Saiba como participar com a repórter Priscila Machado, que está ao vivo com o secretário nacional de esporte de alto rendimento. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. Agora existem novas categorias de bolsas. E é permitido ao atleta que tenha patrocinador que também receba o benefício. Ao meu lado está o secretário Ricardo Leise. Secretário, quais são essas novas categorias e quem pode receber essa bolsa? Olha, o Bolsa Atleta foi recém aprimorado pelo Congresso Nacional, após uma medida provisória enviada pelo Executivo. Nós tínhamos a categoria estudantil, a categoria nacional, a categoria internacional e a categoria olímpica barra paralímpica. Foram criadas duas novas categorias. A categoria de base, que é para trabalhar justamente com aquele atleta que está começando, independente da sua faixa etária, porque a bolsa estudantil é muito útil para a formação de atletas, mas em algumas modalidades, como o hipismo, o tiro, a esgrima, essa base não está na escola. Então criamos essa categoria nova de atletas de base. E criamos uma outra categoria, a categoria pódio, que é a categoria que visa atender aquela elite esportiva, propriamente dita, do Brasil. Aqueles atletas que têm chance de um campeonato mundial, de uma medalha olímpica. Essa é uma bolsa que vai variar de 5 a 15 mil reais, que é realmente para preparar no último detalhe aqueles atletas que, às vezes, por um centésimo, perdem uma medalha olímpica. Então são diferentes valores, cada categoria é um valor e qual é o investimento total do governo no programa? As categorias vão de 370 reais, que é essa categoria de base ou a categoria estudantil, até 15 mil reais, que é a categoria atleta pódio. Hoje nós estamos investindo 52 milhões de reais. Esse é o valor de investimento de 2011 e estamos atendendo 3.615 atletas este ano. E qual é a importância desse incentivo para o atleta brasileiro? O programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte hoje é o maior programa de apoio direto ao atleta do mundo. Hoje a prática esportiva de alto rendimento é uma prática que ela necessita de grandes investimentos. Para você ter uma medalha olímpica, um título mundial, é preciso ter o melhor equipamento do mundo, é preciso ter uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, nutricionista, médico, fisiologista, é preciso competir e treinar no exterior, tudo isso custa muito caro. A Bolsa Atleta é um subsídio do governo, que permite ao atleta ter condição de se preparar adequadamente para competir com os outros países em igualdade de condição. Obrigada pela entrevista. As inscrições podem ser feitas pelo site do Ministério do Esporte até o dia 26 de novembro. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Priscila. Os procuradores do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, apresentaram hoje à Justiça do Ceará alegações contra o cancelamento do Exame Nacional do Ensino Médio. O MEC cancelou a prova de 639 estudantes do Colégio Cristos de Fortaleza porque questões da prova do Enem já haviam sido aplicadas em pré-testes realizados pelo próprio Ministério em outubro do ano passado. Segundo o INEP, o episódio ocorreu de forma localizada e o Instituto ofereceu aos estudantes a possibilidade de refazer o exame nos dias 28 e 29 de novembro. E o prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi prorrogado até 31 de dezembro. A prorrogação vale para os contratos firmados a partir de 14 de janeiro de 2010. As transferências de recursos federais para organizações não governamentais estão suspensas por 30 dias. O decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O objetivo da suspensão de 30 dias dos repassos de verbas públicas para ONGs é avaliar a regularidade da execução de todos os convênios, contratos e termos de parceria firmados com as organizações. Mas a suspensão não se aplica a algumas situações, como no caso de programas de proteção a pessoas ameaçadas e para transferência do Ministério da Saúde a serviços de saúde que integram o SUS, Sistema Único de Saúde. Se apontada a regularidade na execução do convênio, as entidades de administração pública federal podem autorizar a imediata retomada das transferências de recursos. Mas, se existirem problemas, o órgão do governo deve informar a irregularidade por meio do SICONV, que é o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses, e encaminhar os dados à Controladoria Geral da União. Daniela Almeida, para o NBR Notícias. A presidenta Dilma Rousseff está em São Paulo. De lá, segue para a Cannes, na França, onde participa de reunião do G20. O repórter Adilson Marcelari tem mais informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lúcia. A presidenta Dilma Rousseff chegou aqui em São Paulo por volta de 6h15 da noite. Ela desembarcou na base aérea do aeroporto de Congonhas. E o horário da chegada dela aqui na capital paulista foi antecipado para que ela pudesse ter a oportunidade de, ainda hoje, visitar o ex-presidente Lula no Hospital Sírio-Libanês, onde já iniciou o tratamento de combate ao câncer na naringe. Ainda aqui na capital paulista, agora à noite, a presidenta Dilma participa da entrega do prêmio As Empresas Mais Admiráveis do Brasil, da revista Carta Capital. Esse prêmio é um reconhecimento de empresas e empresários que, durante o ano, contribuíram para o crescimento do país. A presidenta já está a caminho, já está próxima aqui da região, para participar da entrega deste prêmio da revista Carta Capital. E, depois deste evento, ela já se prepara para a viagem à Europa. Dilma Rousseff viaja para Cannes, na França, onde participa da reunião do G20. Lúcia. Obrigada, Adilson. A presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje que o novo ministro do Esporte, Aldo Rebello, tem plenas condições de assumir os programas da pasta e estabelecer relações claras com todos os entes envolvidos com a preparação da Copa do Mundo de 2014. As declarações foram durante a cerimônia de posse do ministro. Uma posse disputada. Dirigentes de clubes de futebol, atletas, o embaixador do Brasil na Copa do Mundo de 2014, Pelé, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, governadores e ministros participaram da posse de Aldo Rebello como ministro do esporte. Rebello substitui Orlando Silva, que ficou por cinco anos no comando da pasta. É a segunda vez que o deputado federal, Aldo Rebello, assume um cargo no primeiro escalão do governo federal. A primeira vez que ocupou o Palácio do Planalto foi entre 2004 e 2005, no primeiro mandato do presidente Lula. Na época, a missão de Aldo Rebello, à frente da articulação política, foi aproximar o executivo do legislativo na votação e aprovação de projetos importantes para o país. Agora, a missão do novo ministro do esporte é coordenar esforços com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, para a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014. O ministro do esporte, Aldo Rebello, ainda anunciou uma nova estratégia do ministério na hora de estabelecer convênios. A prioridade do governo é outra, é trabalhar com órgãos do governo, mas nós não rejeitamos a presença nem a ação das ONGs. Agora não vamos dar prioridade e vamos cumprir a determinação da presidente Dilma de fazer esse trabalho nesse prazo de 30 dias. A presidenta ressaltou as credenciais do novo ministro do esporte. Dilma Rousseff afirmou que Aldo Rebello é respeitado no meio político e não tem medo de expressar opiniões. Também defendeu que Aldo Rebello não vai deixar dúvidas ao se relacionar com outras entidades para a realização dos grandes eventos esportivos no país. Estou certa que, como novo ministro do esporte, saberá empreender, que ela realizar e, quando for o caso, negociar a busca de soluções em que todos ganham, principalmente e especialmente o Brasil e o povo brasileiro. Sem que a ninguém seja imposto a abdicar de princípios e de direitos legais em vigor no país. E no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a criação da Comissão da Verdade e da Lei de Acesso à Informação, que ainda serão sancionadas. Segundo a Presidenta, as duas leis são importantes para fortalecer a democracia no país e tornar o Estado mais transparente, além de garantir o acesso a informações e a história do povo. A Lei do Acesso à Informação vai permitir que todos os brasileiros consultem documentos e informações produzidos pela administração pública. Isso vai valer para o Poder Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário e para o Ministério Público, tanto no governo federal como nos estados e nos municípios. No prazo de seis meses, cada órgão vai ter que publicar em sua página, na internet, informações completas sobre sua atuação, contratos, licitações, gastos com obras, repasses ou transferências de recursos. Já a Comissão da Verdade vai apurar violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. Por meio de nota, o governo brasileiro manifestou solidariedade ao povo do Peru pelas perdas causadas pelo terremoto de 6,9 graus na escala Richter, que atingiu a região de Ica no dia 28, deixando dezenas de feridos e causando destruição no litoral sul do país. A presidenta Dilma Rousseff esteve no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Dilma visitou o ex-presidente Lula, que trata de um câncer na laringe. Eu saio aqui certa que nós vamos em janeiro ver o presidente desfilando na Gaviões da Fiel. Como é que é, presidente? Em janeiro? Nós vamos em janeiro ver o presidente participando lá do desfile da Gaviões da Fiel. O presidente, a senhora já passou por essa experiência? Já. Como é que a senhora encontrou o presidente? Ele está iniciando, eu encontrei ele muito bem. O presidente tem um organismo muito forte. Para você ter uma ideia, eu peguei essa gripe, como vocês estão vendo, no finalzinho dela, porque eu saí de Brasília, fazia uns 9 graus, mais ou menos, e parei lá com o presidente Lula e fomos os dois para Manaus, onde fazia 42 graus à sombra. Eu peguei a gripe. Ele está inteiro e forte aí. Então, eu tenho certeza que a forma, cada organismo reage de um jeito. Eu sofri muito na minha quimioterapia, uma coisa muito chata. Agora, tenho certeza que o presidente Lula vai ter, ele tem uma capacidade de superar dificuldades, desafios, muito grande. Presidente, nós estamos ao vivo no Jornal da Band. Olha, a gente conversou sobre muita coisa. Quero te dizer que com ele a gente não conversa só sobre isso. Eu dei poucas dicas, porque o presidente Lula estava bem mais interessado em discutir o G20, por exemplo. Estava bem mais interessado em discutir como é que está o desempenho dos países da União, da zona do euro, como é que a crise está ocorrendo, como é que é a forma de superação. Muito empenhado numa questão que é muito importante, que é o fato de que não há registro na história de soluções para uma crise sem que, concomitantemente, você tenha crescimento. Então, eu quero te dizer o seguinte, o presidente é uma pessoa que olha para fora, ele não fica triste olhando para dentro. Ele olha para fora, ele olha para o mundo, ele olha para a vida e é para isso que ele dá importância. Então, a conversa com o presidente é sempre uma conversa muito alegre, muito diversa e sempre dos temas do país, do mundo. Ele está muito preocupado em ver o que o Minha Casa Minha Vida, que tem, por exemplo, um milhão. A primeira coisa que ele me disse, que tem um milhão de contratos, que o pessoal pega dois contratos e fala, ah, é a catástrofe. Ele reclamou de alguma coisa daquilo? Isso, ele reclamou do Minha Casa Minha Vida, que tem um milhão de contratos e que é um absurdo, porque o pessoal trata, porque ele assistiu isso na televisão, o pessoal trata como sendo uma catástrofe de três contratos que estão sendo mal utilizados por algumas pessoas. Ele está bem de um modo geral, recebeu bem a fimioterapia? Ele está maravilhoso de humor, ele está excepcional de humor, ele está assim, com aquela alegria dele. Ele fez... Olha, ele poupou a voz, ele está falando um baixo, mas de repente ele sai um pouco do tom e fala mais alto. Ele fez algum comentário do fato dele ficar sem cabelo ou sem barba? Não, para mim ele não fez nenhum comentário. Mas eu quero dizer, aproveitar que vocês me dão essa oportunidade e dizer que o povo brasileiro que torce por ele, que quer que ele melhore, pode ter certeza que ele é um guerreiro e que ele vai sair mais desse desafio inteiro, feliz e vai ainda dar muita contribuição para o nosso país. Obrigada. Acidentes e violências matam mais de 130 mil brasileiros só em 2009. Só no trânsito são 103 vítimas fatais por dia e a morte entre os motociclistas e passageiros mais que triplicou entre 2000 e 2009. É o que revela estudo do Ministério da Saúde. As mortes por causas violentas, que incluem homicídios e suicídios, além dos acidentes de trânsito, aumentaram quase 4% na última década. Só em 2009, 1 milhão e 100 mil pessoas morreram. As mortes em acidentes com motocicleta aumentaram quase 225% desde o ano 2000. O Ministério da Saúde considera que os números são preocupantes e defende medidas para reduzir as taxas de mortalidade por causas violentas. Esse aumento mostra que nós estamos vivendo uma epidemia de acidentes de carro e de moto no nosso país. E que por isso nós precisamos reforçar as ações de fiscalização. Os estados que intensificaram a fiscalização da lei seca têm conseguido reduzir o número de casos, tanto de acidentes quanto de óbitos. Então impedir que as pessoas alcoolizadas venham a dirigir, os estados que fazem as blitz através da polícia militar, tantos departamentos de trânsito estaduais e municipais, reforçar a fiscalização sobre o limite de velocidade. Tem uma associação muito clara entre direção com álcool e alta velocidade, intrinsecamente relacionada à ocorrência dos óbitos. A lei que reajusta a Bolsa para Médicos Residentes, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, fixou em R$ 2.384 o valor do benefício para 60 horas semanais de trabalho. A lei determina ainda que a instituição de saúde responsável pelos programas de residência ofereça aos alunos moradia, alimentação e condições adequadas para repouso e higiene. Outras informações no endereço eletrônico que aparece na sua tela. Os desembarques domésticos e internacionais, a entrada de turistas estrangeiros no Brasil e a receita cambial do turismo deverão bater recordes em 2011. A estimativa é do Ministério do Turismo. Os números da Diretoria de Estudos e Pesquisas do Ministério apontam para o melhor resultado desde 2003. São esperados 79 milhões de desembarques de voos nacionais, acima dos 68 milhões de 2010. Os desembarques internacionais devem somar 9 milhões, contra 7,9 milhões do ano passado. O número de visitantes de outros países está estimado em 5,4 milhões até dezembro de 2011, acima dos 5,1 milhões registrados em 2010 e dos 5,3 milhões de 2005, até então o recorde histórico. Já a entrada de divisas por meio de gastos de turistas estrangeiros deve atingir a marca de 6,7 bilhões de dólares. Em 2010, 5,9 bilhões de dólares entraram no país. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. E lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto